Tudo o que você imagina, nós transformamos em realidade. Aqui as ideias saem do papel e são colocadas em prática. Estamos presentes o tempo todo no seu dia a dia. Há 30 anos produzimos peças de qualidade em produtos que são sinônimos de liberdade e conforto para você e sua família. Nossas peças proporcionam versatilidade, modernidade e sofisticação a produtos e ambientes e adicionam prazer à vida das pessoas. Nós desenvolvemos projetos e produtos para setores eletroeletrônicos, automotivos e telecomunicações. E ajudamos a transformar Manaus num polo de referência em tecnologia e soluções em injeção plástica. Venha ousar com a gente! Seremos o seu departamento de criação que ajuda a concretizar suas ideias, aquelas que tornarão o mundo melhor. Entendemos, como ninguém, a logística em comum da região amazônica. Nossas plantas estão em Manaus, no Amazonas, e João Pessoa, na Paraíba. Temos compromisso com o meio ambiente e com a sociedade, desenvolvendo estratégias e ações de sustentabilidade. Apostamos no poder transformador da educação. Temos a TUT Academy, uma plataforma de ensino à distância para incentivar o crescimento profissional dos nossos colaboradores. E mergulhamos na jornada da transformação digital para nos mantermos competitivos. Por você, para você e por um mundo de pessoas prósperas e felizes que construiremos juntos. TUT Academy TUT Academy TUT Academy